Agora eu quero falar com você que trabalha muito, que fica estressado com esse trânsito que você pega no dia a dia. Chega o final de semana, chega nas férias, você tem que ter uma opção de lazer. Você conhece terras de Santa Cristina Gleba 3? Se você já conhece, com certeza você já está construindo a sua casa aqui. Se você não conhece, saiba que o seu sonho de ter aquela bela casa de campo está aqui. Dá uma olhadinha ali, ó. Nós estamos às margens da represa de Jurmirim, aqui na região de Avaré, né Priscila? É isso mesmo. É um sonho. É um sonho e esse sonho pode virar realidade. Com certeza. Então é um loteamento completo, com vigilância 24 horas, equipe de limpeza e conservação, lazer total, com dois clubes internos prontos funcionando, piscinas adulto infantil, salão de jogos, quadras de vôlei, tênis, futebol. Então eu tenho certeza que você vai vir aqui com a sua família e vai se divertir muito. Fora a represa, que a pessoa pode praticar esportes náuticos. A represa de Jurmirim, onde você poderá praticar todos os esportes náuticos. São lotes a partir de 450 metros quadrados? São lotes quadrados. Nós temos lotes residenciais e comerciais também. E na hora de você construir a sua casa de campo, nós poderemos lhe ajudar. Inclusive você poderá ter o projeto personalizado da sua casa inteiramente grátis, que é uma grande economia para você. E quer ver a economia que você vai fazer? Quanto custa lotes a partir de 450 metros quadrados? Um preço imperdível para você aproveitar. 150 reais de entrada e mensais a partir de 57 reais. Com toda a infraestrutura que você precisa para trazer a sua família para cá, para reunir os amigos, para passar fins de semana agradáveis, para passar aquelas férias gostosas e merecidas. Então aproveita, quem ligar já recebe essa fita de vídeo com informações de empreendimento. Isso, com maiores informações, inteiramente grátis. E também ganho um convite para vir fazer um passeio aqui conosco no domingo, um passeio de lancha totalmente gratuito. Telefone? 2555010. Ligue já. Terra de Santa Cristina, Gleba 3. Aproveite. E aí Obrigado.